Os sinais da violência ainda estão evidentes. As feridas doem, as de dentro também. Agora com o nariz deficiente, com essas dores, essas porções de remédio, acompanhando desde o acontecido lá no APA. A Elisônia convive com medo. É que o genro dela, Matheus Breno Alves, suspeito de provocar todas essas lesões, está solto. Eu não durmo. O menino, meu neto, que me deu socorro na hora, dorme com a gente. Ele tem as arrainha dele, ele tem medo de ficar aí na rua. De vez em quando ele sai aí na porta, ali na esquina, ele volta correndo. Mãe, eu vi um homem parecido, Matheus, ali de moto. A agressão aconteceu no dia 22 de maio. Essas imagens mostram o rosto dela após chutes, socos e pauladas. A costureira tentou defender a filha, que também estava sendo agredida por Matheus. Abaixei, perguntei o que tinha acontecido, a menininha respondeu. Mas olha, é meu pai. Ele empurrou a minha mãe, deu soco na minha mãe, estava enforcando a minha mãe. E por isso nós está chorando. Aí quando eu fui levantar para procurar por ele, para ver se ainda estava por perto, eu recebi a pancada. Aí tudo escureceu, tudo acabou, eu não vi mais nada. Depois da agressão, Matheus fugiu. Ele foi ouvido na semana passada e segundo a delegada que investiga o caso, como não houve flagrante, ele responde o processo em liberdade. A delegacia da mulher está tomando todas as providências no sentido de encerrar o mais rápido possível esse caso. Hoje nós já ouvimos novamente a vítima e já solicitamos os exames periciais necessários. E em breve estaremos concluindo essa investigação. A medida protetiva que a vítima tem impede o agressor de se aproximar. Se ele descumprir essa regra, aí sim ele pode ser preso em flagrante. Mas a família teme que ele possa acessar a casa vizinha, que está abandonada, e pular esse muro. Por isso que eles querem ajuda para instalar pelo menos uma cerca elétrica. Fechou o portão, trancou, tem a cerca, eu acho que vai dar uma sensação mais de segurança. Vai deixar ela um pouquinho mais tranquila, né? Enquanto isso, a Tatiana, filha mais velha e a mãe dela, dividem turnos à noite para vigiar a casa. Eu durmo a metade, depois eu acordo, aí ela dorme um pouco, ela levanta um pouco, e assim a gente vai revezando, porque é só eu, ela e três crianças. Então a gente tem que revezar. E sempre com a faca. A Elisone está com o nariz quebrado. Ela quer fazer uma cirurgia de reparação. Por não ser um procedimento de emergência, ainda não há previsão de vaga pelo SUS. Por isso elas fizeram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro. Qualquer pessoa pode ajudar. Pode ser pelo link da vaquinha ou até pela conta bancária e pix. Toda vez que você olha no espelho e vê um nariz torto, né, ela vai sempre lembrar daquilo ali. Ela sempre vai lembrar, ela vai sentir... Você não viu o que ela falou pra você que está se sentindo mais feio do que já era? Então é questão aparência dela, o emocional dela, sabe? Não é um risco de vida, é uma questão simples, mas que dói. Na gente que é mulher, a gente sabe que a questão aparência dói demais. A Elisone ainda encontra com a filha e as duas netinhas de 2 e 4 anos todos os dias. A filha dela, casada com o Matheus, nunca denunciou o marido. E quando encontra a mãe, evita falar do assunto. Ela não sabe se a filha mantém contato com o agressor. Mas o que a Elisone a mais quer agora é o direito de viver em paz. Eu não sei o que dói mais. Se é a dor dessas hematomas, se é a alma ou se é a dor do medo. Eu não estou vendo, não tenho paz. Eu não estou vendo. E aí